Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasilim, deste Insta aqui. E hoje, galerinha, hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês muito diferente. E assim, né? A gente tá nessa era de YouTube, em que todo mundo copia, todo mundo recria, gosta de uma ideia, vai lá e faz, enfim, temos aí milhões de exemplos, a gente fez a série dos piores, eu fiz a série dos piores, tem piores pra tudo que é lado e tá tudo bem também. Eu acho que o YouTube é um lugar que tem espaço pra todo mundo, então não tem problema nenhum, 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 em fazer até porque é o que eu falei, tem espaço pra todo mundo, cada um faz de um jeito, cada um tem a sua personalidade, tem a sua essência, então tá tudo bem. Mas, eu quero ver quem que vai conseguir copiar este vídeo que eu vou fazer hoje. Por quê, galerinha? Pra quem não sabe, eu estou em Encantado, Rio Grande do Sul, que é a cidade dos meus pais, a cidade da minha família, porque o meu bisavô vai completar 100 anos de idade. Tem noção? 100 anos de idade. Sensacional. E aí, é claro que eu vim pra festa de 100 anos de idade dele, e eu preciso muito fazer uns exames, e nesses exames eu preciso... Eu tô aqui, ó, até com a minha prescrição, todas as coisas grifadas do que eu preciso fazer, o que eu tenho que deixar de fazer. E hoje, agora é meio-dia, a partir de hoje, ao meio-dia, até daqui 48 horas, eu preciso ficar apenas bebendo líquidos, sem comer absolutamente nada. Então, começamos nesse exato momento, um vídeo de 48 horas apenas de líquidos. Eu tenho certeza que não vai ser nem um pouco fácil. E outra, galerinha, pelo amor de Deus, não repitam isso em casa. Eu tô mostrando aqui pra vocês que eu tô fazendo isso por um exame. Não é de zoeira, não é pra vocês ficarem 48 horas sem comer, pelo amor de Deus, que tamanho que vocês vão se mostrar. Mas, vamos acompanhar comigo, que eu acho que, né, esse negocinho assim, vocês estarem comigo até me dá uma motivada a mais, ter uma força de vontade a mais pra continuar. Porque, assim, como eu tava falando, vai ter a festa de 100 anos do meu bisavô. Tá toda a família aqui em casa. Tem docinho, tem salgadinho, tem torta, tem bolo, tem tudo o que vocês podem imaginar. E as minhas restrições são beber água, chá, café, refrigerante, suco de fruta coado, não pode ter nenhum negocinho, gelatina, mel, água de coco, Gatorade e chimarrão. Olha que legal, tá escrito chimarrão, não sei se dá pra ver, mas né, como eu sou gaúcha, até no exame tá escrito chimarrão, é possível tomar chimarrão sim. Então, vamos lá, preparados pras 48 horas sem comer, somente com líquidos. Então, galerinha, já deixem, por favor, o seu like nesse vídeo. Comentem aí se vocês querem outros 48 horas, já que existe 24 horas pra caramba nesse YouTube. A gente pode fazer 48 horas, o que vocês acham? E se inscreve nesse canal maravilhoso. E agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me pesar pra ver se vai ter alguma mudança nessas 48 horas sem comer, porque, né, só de líquidos. E aí eu vou no mercado comprar água de coco, Gatorade, essas coisas, porque, né, água, só água, chato, né? Então eu vou comprar outras coisinhas. E aí vocês vão me acompanhando, porque não vai ser nem um pouco fácil. Essa brincadeira que eu tô indo agora nas minhas amigas, eu já sei que tem pipoca, tem chimarrão, tem docinho, e eu não posso comer nada a partir de agora, até segunda, meio-dia. 48 horas. Ó, tô aqui na balança, vou pesar 49.4. E aí, vamos ver se vai mudar alguma coisa. Eu espero que sim, porque eu tô 4 quilos acima do meu peso. Eu tô bem, tudo bem? Tá tudo bem. Galera, é o seguinte, eu não ia falar nada, mas eu fui assistir o meu vídeo, a primeira parte desse vídeo, e realmente dá pra notar que eu tô bem inchada, de tanto chorar. Ontem à noite, quando eu cheguei aqui no sul, eu fui recebida com a notícia de que a Maggie, minha cachorrinha de 17 anos, tinha falecido. E, enfim, eu só pra, já que eu compartilho tudo com vocês, eu tô compartilhando, porque tanto nesse vídeo, quanto no vídeo que tem uma trollagem com o meu pai, que eu tô gravando, não tem como não notar que a mãe da minha olheira tá gigantesca. Mas é isso, tá tudo bem, tudo tem seu tempo, tudo tem seu caminho. E ela já tinha 17 anos, então, eu tô tentando me conformar com isso. Só pra deixar isso aqui, vocês já viram ela aqui no canal, ela já apareceu algumas vezes, e é isso. Então, vamos continuar esse vídeo. Maravilhoso. Feliz. Já estamos aqui no mercado, e ó, minhas compras, top. Segurei meu ajudante, ó, meu ajudante. Forever and ever. Água de coco, suco verde, mais água de coco, que a água de coco é bom, porque tem um carboidratozinho, dá uma enchida. E é isso. Tô procurando um Gatorade. Dizia ali que pode, eu acho que tem uns nutrientes melhores, talvez. Ó o que eu encontrei, que eu acho que vai mostrar a minha fome. Geladinho. Vou levar vários geladinhos. Ah, agora coisas ficaram muito mais fáceis. Tamanho do saco, maior que eu. Tudo bem, pelo menos vai me alimentar. Aí um detalhe, eu pensei, vou comprar iogurte. Iogurte é líquido, não deixa de ser. Aí eu acabei de ler aqui, tá escrito extremamente grifado. Não é permitido ingerir leites e seus derivados. Ou seja, nem o iogurte eu posso. Que tristeza. Galera, tô aqui nas minhas amigas. Ó, tá todo mundo aqui. E o que eu tô fazendo? Só no chimarrão. Vê se eu mereço. Tem chocolate, tem torradinha, tem cuca. Vocês nunca comeram cuca. Comam cuca. Procurem, tem Blumenau de Santa Catarina pra baixo. Quem não comeu, quem comeu, comenta aí embaixo. Quem nunca comeu, me manda o endereço que eu envio, porque sério, é a melhor coisa do mundo. Mas enfim, aqui só no chimarrão e já tô ficando com fome. Juro que eu tô com fome já, mas vem. Galera, chega em casa, já são cinco e meia. Cinco e meia da tarde. Tô com muita fome. Muita fome. Acho que rola um psicológico, né? Tipo assim, porque normalmente se eu fico seis horas sem comer, não muda nada. Eu tô morrendo de fome. Então eu vou tomar uma água de coco pra começar uma estufada nessa barriguinha. Agora tá rolando uma janta aqui em casa. Todo mundo aqui. Aí tô comendo uns queijos, uns salames, várias coisas. Essa é a minha refeição da noite. Chegou a hora da minha janta. Olha isso. Eu tirei todo o camassupa, aí eu tirei todo o capelete, tirei tudo, ó. Meu pai. Aqui tem capelete, ó. Tá todo mundo comendo com pão, tá só no caldinho. Maravilhosa. Vou confessar que até agora eu achei que tava difícil. Mas agora chegou o momento mais doloroso do primeiro dia, que é... Olhem isso. Isso é um docinho de moranga, meu docinho preferido. E esse de Nutella é tão quanto. Esse é um doce de nozes, que é o meu doce de travessa preferido. que a minha vida inteira minha mãe pede ele. Aí tem aqui, né? Tem uns docinhos a mais. E aí? Ai, toda manda pra ver os docinhos. Minha sobremesa preferida. Eu vou ficar aqui com o meu gelinho. Bom dia, bebês. Já estamos a quase 24 horas. Faz umas 20 horas que eu já tô só em líquido. Hoje é o aniversário lá do meu bisavô. Agora são 9 da manhã. Eu acordei essa noite 4 horas, acho que era. 4 e 15. Querendo comer as paredes. Eu juro por Deus. Tava com muita fome. Muita, muita, muita fome. Aí eu nem desci na cozinha, porque eu sabia que se eu visse qualquer comida na frente, eu ia querer comer e eu não posso. Aí agora é meu café da manhã. Eu vou tentar tomar um litro de água de coco, que eu sei que a água de coco tem bastante carboidrato. Então ela dá uma enchidinha. E eu tenho aquele suco verde lá que eu comprei ontem, que é um industrializado, que eu vou tomar também. Eu tô com muita fome. Muita, muita. Eu acho que rola um psicológico, sabe? Tipo assim, às vezes eu fico um tempão sem comer e eu nem percebo. Só que eu acho que como eu não posso comer, aí sim. Aí tudo que eu enxergo eu quero comer. Todas as coisas eu quero comer. Aí moral da história, eu tô morrendo de fome o tempo inteiro. Mas tudo bem. Estamos aqui firmes e fortes. Firmes mais do que fortes, porque forte eu não tô muito, não. Mas tá tudo bem. Vou tomar minha aguinha de coco e tô indo lá pro almoço, que lá eu acho que vai ser bem complicado, porque, né, aniversário. Vai ter torta, vai ter doces. Mas mais do que os de ontem, que eram os meus preferidos da vida, acho que não vai ser pior. Mas tudo bem. Veremos. Acompanharemos. Bebeiros, agora é quase 11 horas. Eu tô saindo pra ir pra outra cidade, que é onde tá acontecendo a festa. E antes eu vou fazer um café. Que pó de café. E eu acho que café vai me dar uma energia. Porque eu tô, tipo... Sabe, tipo, quando eu tô com meus ombros, assim? Eu só quero ficar sentada, tô bem... Aí eu vou tomar um cafezinho. Olha que bonitinho, gente. Ele é muito fofinho. Olha que amor. É isso aqui, ó. Ele não tá entendendo nada, Tadinho. Dá um oi, vô. Dá um oi. Tchau, tchau. Dá um oi pra cá. Dá um tchau. Dá um tchau, dá um tchau. Eeeh. Que fofo. Bom, já cheguei aqui. Já tá rolando comelanças. E eu tô com fome. Só é isso que eu tenho pra falar. Fome. 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 Eu tô com fome. Só sabe agora. Eu tô o dia inter sentada, porque eu tô sem força. Eu tenho mais o quê? Mais 24 horas. Eu tô manchada. Queria dizer que só por Deus que eu tô passando. Olha isso, galera. Uma lasanha do tamanho do universo. Eu amo lasanha. Aí tem, mais uma vez, coca, que eu também amo. Eu não tô nem sentada na mesa. Tá todo mundo sentado comendo. Eu tô aqui, tomando um Guaraná. fingindo ser plena. Fingindo estar de dieta. Plena. Venite. Tô escorada na minha mãe aqui. Só que ela come. Adoro o seu canal. Vai ser tudo maravilhoso. Por enquanto, eu ainda não tô morrendo de fome. Gente, tá muito engraçado, porque eu tô muito ovelha negra da família. Eu tô sentada sozinha aqui. Tá todo mundo almoçando. Tem, tipo, 100 pessoas. Eu tô aqui, ovelha negra. Abandonada. A festa permanece. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Me dá comida. Por favor, eu não posso te dar. Por favor. Eu não posso te dar. Comega, né? É, tu não vai conseguir ganhar comida. Tu tem que ficar mais 20 horas. Sem comida. Faz umas 28 horas. Galerinha, 6 da tarde. Eu não vou falar que eu tô bem, porque eu não tô. Nem um pouco. Eu tomei um litro agora de água de coco inteiro. Porque eu já falei, né? Água de coco é lá de dar um carboidratozinho. Mas, cara, eu tô mal. Tipo, eu não tenho vontade de fazer nada. Eu tô só, tipo, um parasita. Eu só quero ficar sentada. Eu não tenho energia pra nada. Estamos aí, firmes e fortes. Na batida perfeita. Então, galera, deixa eu falar uma coisinha. Já que vocês estão aí acompanhando esse sofrimento, deixa seu like. Deixa um likezinho pra esse vídeo. Porque, pelo amor de Deus, tá precisando. Tá merecendo. Um likezinho. Deixa aí seu like. Comenta qual o próximo 48 horas que eu posso fazer. E se inscreve nesse canal. Que, olha, que menina esforçada, hein? Quando tem se eu botar um amigo de coco. Galerinha, 9 horas da noite por aí. Eu dei uma descansada. Aí eu só acordei. Vou tomar caldo de novo. Isso é caldo de galinha. Que é o que eu posso comer. Posso tomar, na real, né? Porque comer eu não tô comendo nada. E aí eu já vou preparar os meus negócios. Que eu tenho que fazer. Olha isso. Eu tenho que tomar. Tomar mais um pouquinho de líquido, né? Não tô tomando líquido quase ainda. Aí tem que só mais um pouquinho. Então eu vou tomar minha sopinha. Vou preparar minhas coisas. E aí já vou descansar. Porque amanhã eu acordo cedinho pra fazer o exame. E aí chegam as 48 horas. Assim, sem comer. Só de líquido. Eu não vejo a hora de mastigar. Juro por Deus. Valorizem a mastigação. Porque eu confesso que eu não valorizo. Mas agora eu vou valorizar muito mais. Porque pelo amor de Deus. Que agonia. Até amanhã de manhã. Ai, amanhã de manhã eu vou me pesar também. Pra vermos o que mudou. Porque eu tenho certeza que mudou. Porque não é possível. Só tô tomando água. Galera. Meia-noite. E eu tô aqui preparando, ó. Fiz um soco de abacaxi. E coei. E agora eu vou ter que fazer um preparo com esses líquidos aqui. E é minha última refeição líquida. Depois só os exames. Tica-reca-tica. Amanhã de manhã eu vou me pesar. Pra mostrar pra vocês. Muito bom dia, bebê. Acordei, já preparei minha malinha pra ir pro hospital. Ai, meu Deus do céu. E cara, eu trouxe a balança até aqui pro meu quarto. Pra ir acompanhando e me pesando. E eu confesso que eu estou em choque. Que realmente, passar 48 horas só de líquido muda absurdamente o corpo de uma pessoa. Vou mostrar pra vocês. 44.7. Vocês lembram que estava 49 pontos alguma coisa. Então foram 5 quilos, praticamente. 4 quilos e alguma coisa. Tudo bom. Mas isso sabemos que é líquido. Que é obviamente assim que eu comer. Que é óbvio que eu vou chegar hoje de tarde. Eu vou comer aqueles docinhos. Porque eu estou com muita vontade de comer aqueles doces. Pelo amor de Deus. Mas, meu Deus, mudou muito. E daqui uma horinha eu já vou estar no hospital. Mas completaremos as 48 horas somente de líquido. Conseguimos. Com a olheira do cão. Mas conseguimos. E eu vou estar visivelmente anestesiada. Eu vou ser meio dopada. Então acho que eu não vou conseguir finalizar esse vídeo depois. Então eu já vou finalizar ele agora. Então deixem seu like. Comentem o que vocês acharam. Se inscrevam nesse canal. E quem ficou até o final, comenta. Hospital, beleza? É que eu estou indo pra lá. E caso eu consiga, eu termino esse vídeo depois. Beijo. Amo vocês.